De volta aqui do Mando News, no YouTube, no Facebook do Terra do Mandu, vai deixando seu comentário, seu like e se inscreva no canal, você que não é inscrito, esse mês tá um bombondo aí no YouTube, viu JP? Muita repercussão do material que a gente produz, nossa equipe é fera. É, rapaz, sensacional. Bora voltar a falar com o Iago Almeida, que está acompanhando este caso sobre a morte de um jogador durante uma partida de futebol amador em Maria da Fé. Tem desdobramentos aí com investigação da polícia, Iago. Isso, a Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar a morte de Willer Villas Boas, que passou mal durante uma partida de futebol amador lá em Maria da Fé, no sul de Minas. Este caso, de acordo com a polícia, tramita em regime de prioridade depois dessa repercussão toda aqui na nossa região. A nota da Polícia Civil ainda cita que o inquérito foi instaurado na delegacia da comarca de Cristina, cidade ali do lado de Maria da Fé, e vai apurar as circunstâncias e responsabilidades do fato que ocorreu no último domingo. Havia uma ambulância em campo, a gente lembra do caso, mas o motorista não estava no local e também não tinha uma equipe médica disponível para o jogo. O jogador atuava pelo Atlético São João, que jogava contra a União, lá no estádio Coronel Silvestre Ferraz, pela Copa das Oliveiras. Essa copa é organizada pela empresa Li Eventos Esportivos, que foi contratada através de processo licitatório pela Secretaria de Esportes da cidade, lá de Maria da Fé. Segundo a empresa organizadora, a assistência foi prestada ao jogador, lá no gramado, entre seis e oito minutos ele chegou a ser levado ao hospital para um veículo particular. E o organizador, que conversou também aqui com o Terra do Mandu por telefone, confirmou que solicitou uma equipe médica para o jogo. Ele disse que não obteve retorno por parte da Prefeitura, mas não realizou a cobrança antes da partida, porque já tinha enviado toda a documentação para a Prefeitura. A Prefeitura disse, em nome do secretário de Esportes, que a cobrança pela equipe médica no jogo deveria ser feita ao Hospital Municipal, que, por sua vez, solicitou um e-mail aqui com os questionamentos para o Terra do Mandu. Este e-mail foi enviado, mas o hospital não retornou até hoje, nesta quarta-feira. Este e-mail foi enviado na segunda-feira. Em nota, a Prefeitura de Maria da Fé se pronunciou, disse que instaurou uma sindicância para apurar o ocorrido, para que seja trazida toda a verdade dos fatos para a população. E também disse que só vai se pronunciar mais sobre este caso depois de apuração de todo o ocorrido. A Câmara de Vereadores, como a gente disse ontem, também apresentou um requerimento à Prefeitura de Maria da Fé, solicitando informações sobre este fato. E disse que a Prefeitura precisa responder este documento enviado em até 15 dias. A gente vai continuar, então, acompanhando este caso, Max.